O Ossos do Crânio Este é o osso etmoide, um osso frágil que raramente conseguimos ver isoladamente. Inferiormente à porção orbitonasal do osso frontal, na porção anterior e média da base do crânio. Devido à sua posição central, relaciona-se com vários ossos do crânio e da face. Treze no total. É um bom desafio tentar-se identificar todos os ossos com os quais se articula. Frontal, esfenoide, vómer, com os dois palatinos, com as duas conchas nasais inferiores, com as duas maxilas, com os dois lacrimais e com os dois nasais. Além de participar na formação do pavimento do andar anterior da base do crânio, o etmoide contribui ainda para formar a órbita, as cavidades nasais e o septo nasal. Relativamente à sua orientação, a lâmina que apresenta numerosos orifícios é horizontal e dela destaca-se um processo que é antrossuperior. Na linha mediana, encontra-se a lâmina vertical, a azul, que é cortada perpendicularmente pela lâmina horizontal, a verde. De cada extremidade da lâmina horizontal, encontram-se suspensos os dois labirintos etmoidais a amarelo. Consegues ver aqui a lâmina vertical, cuja porção superior, intracraniana, é constituída por um processo com forma triangular, a crista etmoidal, também chamada apófice crista galli, por se assemelhar à crista de um gallo. A porção inferior da lâmina vertical é denominada lâmina perpendicular e contribui para formar o septo das cavidades nasais, portanto, divide as fossas nasais em duas. Tanto a crista etmoidal como o septo nasal podem ser facilmente identificados numa radiografia do crânio. A lâmina horizontal, ou lâmina cribiforme, apresenta numerosos orifícios, que lhe dão o nome e permitem a passagem dos ramos do nervo olfativo. Na sua face superior, de cada lado da apófice crista galli, repousam os bulbos olfativos do primeiro nervo crâniano. A lâmina cribiforme é a porção mais fina da base do crânio e, em caso de trauma facial, pode sofrer fratura. Se ocorrer lesão dos ramos do nervo olfativo ou dos bulbos olfativos, o doente poderá sofrer perda parcial ou total do olfato. Os labirintos etmoidais estão unidos superiormente à lâmina horizontal. No seu interior, encontram-se numerosas cavidades preenchidas por ar, as células etmoidais ou seios etmoidais. Da face medial dos labirintos etmoidais, surgem as conchas nasais superior e média, que são importantes para a dinâmica de circulação do ar que atravessa as fossas nasais. Cada concha nasal limita um espaço denominado miato nasal. Assim, à concha nasal superior, associa-se o miato nasal superior. E à concha nasal médica, associa-se o miato nasal médio. A parede lateral dos miatos apresenta orifícios, que ligam as células etmoidais às cavidades nasais. É ainda importante salientar que a face lateral dos labirintos etmoidais é constituída por uma lâmina óssea muito fina, a lâmina orbitária ou papirácea, por fazer lembrar um fim de papiro, que pode sofrer fratura em caso de trauma no globo ocular. E chegámos ao fim de mais um vídeo de anatomia. Espero que tenham então gostado. Agora já sabem que podem continuar a rever os pormenores do osso. Bons tudo! Tchau! Tchau! Tchau!